Avança, Momba! Avança, Momba! Onde já é a você, Pena? Patil, Mbamu! Avite, Mbamu! E a vó no Pena Fifi Vai encontrar a heritiés de Akanabe de Pozlaive Avança, Mbamu! Avança, Mbamu! Avança! Avança, Mbamu! naquitiva na patroa crise produtio a zonemanadje a partir daquitinha ponta city bambuco batissima na bambuco bambuco Amém. 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 Nós somos ensinados, our deslizas também, somos todos nés já. Nós somos Rizaldoza, aqui nós somos Rizaldoza, aqui nós somos Rizaldoza, aqui nós somos Rizaldoza. Então vamos lá também, vamos lá. A verdadeira pinha serASS, vamos lá, vamos lá. para o partido o senhor vai ter a combater a com satisfação Na pôrpa O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mas Amém. 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 Meu Deus! A CIDADE NO BRASIL Peraí a me werença atrás agora e agora eu tô nesse sentido. Até que eu tô com a música inteligente. Eu tô com a minera batata. Isso é o meu momento. Porque eu tô com minha família e eu tô na minha casa, Eu tô com a monte de música dessa vez. Eu tô com a minera, ó se eu tô com, tô com a minha situação. e o o o o o o o o o Se inscreva no nosso canal. Você vai se inscrever não. Então, você vai se inscrever no canal. Número 1,2 anos de ná외u. Vocês estão aqui no final de uma palestra? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui no momento que a gente está aqui no final de uma palestra. Estar aqui, uma galera sec, sem comer, sem comer, faz um consumo de água na palestra. São aqui no final de uma palestra. na hora da em 0 em 0 a não 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 eu Nós transformamos de uma ZaE Letra. Os carregos brasileiros foram criados em Maiconia depende do mesmo tempo— os contributes sozinhos do mesmo tempo. O que é que eu quero fazer? Não! Não vou fazer isso porque... Não vou fazer isso para o paladar da pipa. Eu vou fazer isso. Esse é o meu saco de verdade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso. Sim, sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música